Luana, que coisa maravilhosa, essa meninada toda agora vacinada. É a meninada que vai pra rua, né? Fazer o quê? Então tem que vacinar. É a meninada que tá lá hoje vacinando o Silvieiro, fazendo a festa lá. Eles aproveitam, né? Passam a noite na rua, mas também eles passam a noite pra receber a sua dose. Quem não quiser o drive-thru, Silvieiro fez o agendamento, estão comparecendo em peso. Hoje Goiânia tá fazendo um recorde. Nós estamos fazendo só de primeira dose um total de mais de 23 mil. Então é realmente pra gente evoluir o máximo nesse grupo, que muito nos surpreendeu em relação à procura, Silvieiro. Mesmo sendo jovens, essas pessoas entenderam, compreenderam a necessidade e a importância da vacina nesse momento. Fico muito feliz. Você falou mais de 20 mil, quantas mil vacinas? Doses só? A primeira dose agora? De agendamento e o drive, 23 mil de primeira dose. Luana, eu... Temos também as unidades de segunda dose. Nós já passamos dos 18 anos, tem mais ou menos uns 3 anos que a gente passou dos 18 anos, né? Tanto eu quanto você. Isso é obrigado a fazer aniversário, a gente para em determinada idade. Mas deixa eu fazer uma observação. A Luana, gente, acabou de dizer, telespectador, que foram mais de 20 mil doses de vacina aplicada agora, agendamento e tudo mais. A meninada, que tá feliz demais da conta, tá transbordando felicidade, adora fazer o videozinho, faz o TikTok, não sei o que, posta, né? Só que o pessoal tá buzinando tanto, fazendo um buzinaço. Luana, nós temos que chamar a atenção, puxar a orelha um pouquinho. Pais, falem para os seus filhos que forem tomar vacina, ou se vocês forem levar, para ele não buzinar não. Porque o pessoal ali, imagina, são 23 mil ali vezes que os enfermeiros, os técnicos, tem que aplicar a injeção. E buzina na cabeça, os bichinhos não dão conta, né? Faz o videozinho, faz a festa, mas sem tanto barulho, para ajudar os profissionais da saúde, né, Luana? É isso aí mesmo, Silvia, assim, eles estão, os profissionais de saúde, há um ano e meio, né, estão atuando na pandemia. Então, assim, existe um cansaço do trabalho mesmo. E no drive, como é um ambiente fechado, do galpão, e a gente começou essa população de 18 anos, eles têm feito esse buzinaço. A pessoa precisa lembrar que ela é um carro, mas o profissional está trabalhando todos os dias, mais de 8 horas. Então, pode fazer seu vídeo, pode incentivar a sua família, pode postar o TikTok, Instagram, tudo o que quiser. Só que, realmente, o buzinaço agora, os profissionais já deram feedback em relação a isso. Só esse ponto, mas vamos tomar a vacina. Vai tomar a vacina, gente. Ó, evita beber hoje, pelo amor de Deus, pelo menos um dia. Dá uma seguradinha, até amanhã, amanhã já pode. Ô, Luana, Deus te abençoe. E você está livre agora? Vai descansar ou vai ter que acompanhar essas vacinações tudo? Hoje a gente acompanha o dia todo, Silvia, até fechar o balanço. Mas estamos firmes e fortes aqui. Obrigada, princesa. Deus te abençoe, Luana. Boa sorte.